Olha, a automedicação é uma prática perigosa e que cresceu durante a pandemia. Dados do Conselho Federal de Farmácia mostram que entre os medicamentos mais procurados estão dois que não têm eficácia comprovada contra o coronavírus. Veja só. Todo dia é sagrado. Rose toma algumas vitaminas no café da manhã, acompanhadas de um remedinho. Ela recorre à mini farmácia que existe nessa caixinha. Eu realmente tenho essa farmacinha, entre aspas, né? Mas o que é interessante é assim, eu tomo muito polivitamínico hoje, eu estou com uma alimentação mais balanceada. Eu tomo medicação de estômago, mas eu tenho bastante cuidado para que eu tomo durante 15 dias, depois eu paro. É só quando eu sinto realmente que eu tenho um problema de estômago que já é crônico há mais de 30 anos. A empresária explica que já se automedicou em algumas situações, mas que sempre procura ler as pulas dos remédios. Eu tenho todo o cuidado, eu verifico data de validade, eu verifico qual foi, qual é o sintoma que eu estou tendo e a última receita, o último receitório que eu tive daquela medicação. Entro no Google para poder identificar a posologia, identificar para que serve mesmo, se é isso mesmo. Eu sei o que eu estou fazendo e não recomendo para ninguém, não. Eu não digo, toma tal medicação que deu certo para mim, o que deu certo para mim é para mim. Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade aponta que 79% dos brasileiros com mais de 16 anos de idade confessam ter feito uso de medicamentos sem prescrição médica. Para especialistas, isso é considerado perigoso. É preocupante. Então, esse número, ele se mantém, tem até crescido um pouco mais. E as pessoas, então, imagino que até nessa época de pandemia, com maior dificuldade de se consultar, com preocupações de ir ao médico, aumenta muito. E a internet também colabora, porque começa a distribuir várias propagandas, muitas vezes enganosas. E a pessoa acaba, no desespero, na preocupação de não tomar algum medicamento, acaba se comprando por orientação, até de balconista de farmácia, de familiares, de outras pessoas não qualificadas, e fazer uso de qualquer tipo de medicação para tentar reverter aquele mal que está atingindo. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia mostra que as vendas da hidroxicloroquina mais que dobraram, passando de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades em 2020. O aumento foi ainda maior no caso da Ivermectina, atingindo 557,26%. Já de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações Tóxicos Farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz, em 2015, foram registrados 24.549 casos de intoxicações por agentes farmacológicos, sendo esta a primeira causa de envenenamentos no Brasil, o que representa 33,86% dos casos. Para o médico Carlos Caldeira, é importante ter cautela com o uso abusivo de medicamentos de venda livre. O uso de medicações sem orientação médica pode interferir em outros tratamentos que a pessoa está fazendo, pode ter uma reação, uma interação com outros medicamentos, pode provocar danos, efeitos colaterais que ela desconhecia, pode atrasar um diagnóstico mais importante. Então, sempre que possível, na verdade, isso tem que ser feito, você deve procurar uma orientação médica para administrar o medicamento certo, com o menor risco possível. Porque qualquer medicamento tem efeito colateral. Olha, é preciso responsabilidade, consciência. Como a gente estava falando com relação à possível escolha de vacina, tem muita gente que acha que sabe das coisas. Ah, não, porque eu sei, porque isso, que aquilo. E sempre tem um ou outro que fala, não, toma esse medicamento, foi bom para mim, vai ser bom para você, porque a vizinha da vizinha da vizinha da vizinha tomou e olha, tá, que tá uma maravilha. Tá pulando, tá correndo, andando de bike, tá fazendo isso, tá aquilo. Gente, cada organismo reage de uma certa forma com relação aos medicamentos, né, e todo medicamento, eu tenho um amigo lá de Bauru, que ele fala o seguinte, falava, e os médicos falam, o remédio, ele é bom na medida certa, fora disso, ele se torna um veneno, como o especialista ali falou, então cuidado, hein, cuidado, porque para receitar, para identificar, são anos e anos de estudo, né, para até seguir aí um tratamento correto. Então cuidado, porque de repente você vai tomar aí, na esperança de melhorar uma coisa, pode piorar ou então acarretar outro problema de saúde. Então vamos ter cautela, automedicação, a respeito desses medicamentos aí, ou de outros, pode ser uma coisa simplesinha, tem que tomar cuidado, porque senão a consequência pode vir lá na frente, hein. Meio dia.